Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Deixa eu mostrar esse maravilhoso laço aqui. Olha esse vermelho, gente. Eu combinei esse cinza, essa fita cinza com branco e com vermelho. Olha pra esse miolo, Brasil. Olha pra essas pontas. Apaixonei no resultado. Aqui são fitas importadas, essa com a borda branca. Aqui já é arte fitas, tá? Lançamento, fita mimos. Olha essa rosa com a borda cinza e a fita vermelha, gente. Achei um luxo. Que lindo. Eu faço esse aqui com vocês no vídeo. Testei essa rosa com amarelo também, tá? Meninas, fala sério, se não é uma lindeza. Ó, essas fitas importadas são da WP Distribuidora. Eu vou deixar aqui o site de vendas, tá? Pra você estar acessando. E aqui são fitas da Yama. Essa vermelha, inclusive, é de lá também. Espero muito que vocês gostem. Gostou, gente? Capricha no like aí, deixa like no vídeo. Que é muito importante. Não esquece de se inscrever no canal, galera. Ativa o sininho. Tudo que eu fizer de diferente eu trago pra vocês aqui, tá? Compartilha o vídeo. Me segue lá no meu Instagram, Arroba Tati Lima Laços. Tá aqui na descrição. Observe, eu usei pérola. Usei biscuit com pompom. Usei apenas o biscuit com ponto de luz. Fechou. Perfeito. E dez pra Natal, Ano Novo. Dá pra você fazer temático. Mil e umas coisas dá pra fazer com esse modelo. Na verdade, o laço é essa parte aqui, ó, meninas. Essa parte aqui é o laço. E essa outra que eu tô segurando é a base. Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família. E todo o trabalho das tuas mãos. Vem comigo pro passo a passo. Fita de número nove. Você vai precisar de quatro vezes, tá? Nós vamos trabalhar com quarenta e um centímetros, tá bom? Quarenta e uma nota aí. Printa a tela. A base, uma vez. Dá fita de número nove. Quarenta e nove centímetros, que é pra fazer o catavento. E mais um pedacinho de dez centímetros, que eu cortei e não sei onde eu botei. E aqui um pedacinho, gente, aproximadamente dez centímetros, tá? Pra gente tá trabalhando o catavento. A gente faz depois. Bem fácil de fazer esse laço. Cada ponta a gente vai fazer uma marcação. Quinze centímetros, tá? Você marca quinze, põe o alfinete. Deixa eu marcar a minha aqui direita, Brasil. Quinze, põe o alfinete. Os dois lados são iguais, tá, meninas? E aí, põe o alfinete. Você vai fazer isso nos dois lados. Beleza? Vamos lá, gente. Nessa posição aqui, ó. Você vai fazer isso aqui na marcação. Subiu. Tá na primeira marcação. E você faz isso. Essa parte vai ficar reta aqui na sua frente. É bem fácil. Essa ponta aqui, ó. Você vai fazer isso aqui para trás, tá? A minha tá com a barriguinha aqui. Deixa eu só organizar o tamanho da fita. Tá vendo que dá uma diferençazinha aqui? Às vezes a gente faz esses movimentos aqui. Vamos lá. Vai fazer isso, tá? Vai trazer aqui para trás. O que acontece? Eu vou selar, tá, meninas? Nós vamos posicionar aqui nessa parte de trás. Vai ficar mais ou menos meio centímetro aqui e meio aqui dessa ponta. Você só vai posicionar aqui. Feito isso aqui, deixa eu selar ela aqui. Bora lá. Só dei uma selada ali organizada. Pronto. Aqui, ó. Você vai fazer isso. Você vai pegar ela, ó. Essa parte aqui, você vai colocar aqui em cima na marcação. Tá vendo? Não tem segredo nenhum. Vem ela assim e traz ela aqui para cima. Ela vai ficar... Vai acompanhar essa aqui. Aí, você vai encaixar ela aqui. Encaixei. Prende assim tudo. Eu vou jogar essa parte para trás. Aí, eu vou virar. A gente precisa organizar ela aqui. Ela veio aqui para trás, tá vendo? Nesse alfinete. Você não vai subir ela reta. Você vai jogar ela para lá um pouquinho. Você vai jogar ela para lá um pouquinho. Tá vendo? Feito isso aqui. Prende novamente todo mundo. E agora, você vem com essa parte assim. Essa ponta aqui, ela vai ficar nessa direção aqui, ó. Você não vai colocar ela aqui em cima. Você traz ela para cá. Coloca ela de maneira que ela fique acompanhando essa ponta aqui. Tá vendo? Vou fazer o outro com vocês. Aqui é a parte de trás. Aqui é a parte de frente. Depois, a gente vai fazer o alinhado. Aí, fica assim. É a mesma coisa aqui. Bora lá. Sobe. Essa ponta direita. Sobe. E você faz isso. Porque a gente precisa dessa reta aqui. Você traz para trás. Ó, encaixa aqui atrás. Ó, de maneira que vai ficar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Tá vendo onde tá a fita embaixo? Faz isso. Vem com essa aqui, ó. Traz ela para trás também aqui. Vai vir acompanhando essa fita que a gente colocou. Menina, não tem dificuldade. Essa parte. Joga para trás. Aí, você vira. O que você virou, você faz isso aqui, ó. Joga ela para lá um pouco, tá? Você pode até tirar esse alfinete aqui para não lhe atrapalhar. Só vai organizar aqui, porque na hora do alinhado, a gente precisa disso reto. Aí, eu vou prender. E faço isso. Essa ponta encosta aqui, ó. No alinhado, vai prender todo mundo. Viramos. Dois lados iguais. E nós vamos fazer o alinhado. Vamos lá. Aqui são seis pontos, tá, meninas? Aí, essa dobrinha aqui, ó. Você vai pegar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Vou pegar aqui com a ponta. Um. Dois. Tem que pegar todo mundo aqui, tá? Três. Quatro. Deixa vocês ouvir um barulhozinho aqui. A máquina enchendo ali. Eu botei roupa na máquina, menina. E aqui. Você já pega no cantinho aqui. Seis. Porque aqui é assim. Enquanto descansa, carrega pedra. Aqui é meio chatinho. Como eu tô usando essa fita grossa. E gorgurão, que é grosso também. Ó. Puxa bem. Se for uma fita mais fina. Ele vai ficar menos... Menos duro aqui. Mas de boa. Eu vou... Seguro bem aqui. Eu vou arrematar. E outra, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Pronto. Tá vendo? Vamos fazer o outro. Aqui é o mesmo processo. Três. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Puxa bem. E aqui, se não tiver uma linha boa, tá? A minha é de nylon plastificada. Tem a... Tem linha de pipa. Eu usei muito também a linha de pipa antes de eu usar essa. E, gente. Tem... Eu fiquei mais de ano com rolo. Nossa, olha que eu faço laço, viu? Rende e a benção é boa. Agora, a gente vai unir com cola quente, tá? Organiza aí. A gente vai unir com a cola quente. E vamos fazer a nossa base. E aí, eu vou pôr cola. Enquanto eles colam. Aqui, eu vou botar um volume maior. E vou segurar bem firme, tá? Vamos fazer a base. Já colei ali. Vou segurar aqui, ó. Fazer isso. Como sempre eu falo pra vocês, né? Caso alguém vá assistir esse vídeo. Ainda nunca assistiu outros vídeos meus. Eu gosto de tá com o laço pronto. Fazer isso aqui, ó. Aí, eu vejo o tamanho que fica a base. Eu não gosto da base grande demais. Aquela ponta bem maior que o laço. Tá bom. Pronto. Feito isso, a gente vai achar o meio. Aqui, ó. Com dificuldade de achar o meio, pode pôr o alfinete. Aí, eu venho com a pontinha pra gente adicionar. Colocar, ó. A marcação passando um pouquinho. Então, se tiver iniciante aí, coloca aqui de onde você tá falando, tá? Sou iniciante, sou de tal lugar. Pra mim saber, né? Sou nova no canal. Se for nova no canal, sempre vai deixando aqui nos comentários que a gente vai conhecendo, ó. Na marcação. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vou puxar. E a gente vai dar uma voltinha aqui. Não vou apertar muito, é que eu vou deixar um pouco folgado, gente. Não é nem folgado, só justo mesmo, mas não tão acertado. Pronto. Arruma aí sua base. Aqui eu vou fazer isso. Com essa tesoura abençoada. E agora eu vou montar o laço. Qualquer lado, que os dois lados é a mesma coisa. Posiciona bem, tá? E aí eu vou pegar aqui o bico de pato e a gente vai fazer o acabamento. Eu vou fazer, começar por aqui, porque aqui eu vou colocar, vamos ver o que é que eu vou estar colocando, gente. Um aplique. Não sei. Rapaz, até que eu gostei do rosa com vermelho. Bora lá ver se vocês aprovam, né? Essas combinações aqui. Deixa eu. Vou finalizar aqui em cima, porque vou... Colocar alguma coisa aqui em cima. Aí depois você vai dar uma arrumada no seu laço. As pontas, gente. Cada um corta do seu jeito. Assim. Arruma. Ó, eu vou ver o que é que eu vou escolher aqui o aplique, tá? Pronto, você abre um pouquinho. Não arrumada. Eu vou escolher o aplique e a gente volta pra finalizar. Tá vendo como que ele fica? Peguei um pompom, meninas. Gente, coloquei só um ponto de luz, tá? Ó, aqui eu colo com a cola quente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Um pompom desse tá saindo em média quatro reais. Aí se você for pôr mais uma plique, três reais, dois reais, já vai sair bem mais caro. Eu coloquei só, como o pompom é bem lindo, eu coloquei só um ponto de luz. Coloquei outro aqui, tá? E decorei as pontas que são mini lantejoulas. Mini lantejoulas, tá? Vocês podem colar com a pega mil ou até seis mil, certo? Achei bonito o resultado. Espero que vocês gostem. Beijo, até o próximo vídeo. Esses corações a gente costura, tá, meninas?